Você conhece o UFG Inclui? É um programa de inclusão da UFG. Ele cria vagas exclusivas para indígenas e negros quilombolas que concluíram o ensino médio integralmente em escola pública. A seleção é feita com a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Venha fazer parte da UFG! Acompanhe o Espaço das Profissões 2020 tirando suas dúvidas sobre os cursos e sobre a universidade. Transmissão ao vivo por meio da TV UFG e pelo canal da UFG no YouTube. Será de 15 a 19 de junho, das 2 horas da tarde às 7 horas da noite. Saiba mais no site e nas redes sociais.